boa noite amigos estamos aqui para fornecer mais um resultado do estudo da semana o estudo da semana foi como amar o cristo e viver no pecado eu não vou me alongar muito me trouxe eu trouxe um kata especial os mestres só pediram pra mim trazer uma parafernalha de coisas então hoje eu vim com a bota ninja mandou eu trazer um vidrinho de perfume também passar no pescoço e aquilo que eu sempre ofereço pra vocês mas ninguém aceita afinal não tem valor né é minha toquinha de presidiário então vamos diretamente ao assunto eu vou fazer o kata e tentar trazer algo de proveitoso né os mestres falaram que vai ser uma tarefa hiper difícil que só um milagre mesmo para eu conseguir essa conclusão mas vamos lá vamos tentar bom como amar o cristo e viver no pecado Se você falar uma coisa hoje E viver outra amanhã Pode ter certeza, amigo Que essa questão vai torcer seu prazo Pelas voltas que você dá em Cristo E depois, com a cara mais lavada do mundo Vai se perguntar Por quê? Por quê? Por quê? Então O pessoal vai se dar conta Quando tiver sido engodado pelo pecado A conclusão que nós tivemos Eu juntei As duas teorias Da equipe de peitoral e de costas A de peitoral deu a seguinte teoria Que Como seria Andar reto numa rua cheia de curvas E a equipe de costas Deu a teoria Como seria A cada momento Compartilhar uma batata Algo sem valor E o que nós concluímos? Por que que eu vim com a sapatilha dos ninjas? Se vocês repararem Os japoneses Eles são adeptos das coisas rápidas Trabalho rápido e bem feito Mas por que que eles colocaram Olha a dificuldade Só pra colocar essa botinha aqui Quantos passos você tem que ter Isso é o significado de preparar o espírito Que os ninjas antigos tinham Essas botas são usadas em obras lá no Japão também E o que seria Preparar o espírito? Seria Em vez de ficar Compartilhando batatas Pra lá e pra cá Com coisas desnecessárias Estudar Estar preparado Pra cada curva dessa da vida Não é verdade? Eu por que que eu passei o perfume No meu pescoço Nós nos preparamos Tanto pra festa Mas esquecemos de levar O presente Pro aniversariante O estudo O entendimento Se você vai fazer uma prova de física Onde são testados Vários testes De flexibilidade De raciocínio rápido Você vai estudar o que? Vai estudar A copa do mundo História do Brasil Como se faz um churrasco Ou você vai estudar Os princípios da física As equações As fórmulas É isso Que nós estudantes Percebemos Nós nos perfumamos tanto E quando chegamos No momento Pecamos Eu não vou trazer Nenhuma ciência Oriental Mas vou trazer Uma ciência Ocidental Por que que nos presídios Americanos Eles incentivam Ter aqueles homens Fortes Musculosos Às vezes Anabolizados Por que eles estão Tão compenetrados Em si mesmo Que o máximo Que eles vão fazer É um problemão Ali Vai ser preso De novo E acabou E o estudo E a compreensão E os caminhos Os caminhos Sequenciais De cada curva Aonde fica Então Em particular Eu gostaria De dar a vitória A equipe De costas Mas como Deus E a minha equipe De estudo São pessoas Misericordiosas Nós vamos Fornecer O empate Entre ambas As equipes E que isso sirva De incentivo De buscar Sempre Se surgiu Por que É porque Surgiu Uma dúvida E essa dúvida Sempre vai ser A arma Mais veraz De Satanás Pra te Engodar No pecado Ai Tchau 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 Obrigado.